Hoje eu vim trazer alguma coisa que parece com um bolo E ao mesmo tempo vai ser um bolo Miga, saluda, eu sou a Clara Arnazis Hoje eu vim trazer aqui um vídeo muito legal pra vocês Que é fazer um bebê no Squishy e um bolo De verdade, gente, vou te comer mesmo Vou fazer duas coisas com vocês hoje Vou começar com o bebê no Squishy, que é uma das coisas que eu amo fazer E cozinhar, que eu também adoro E antes de começar esse vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal E agora, bora lá! Pra começar esse bebê no Squishy, gente, já tá aquela animada Que é o bebê no Squishy e o nosso desafio Tá muito legal Comecei, gente, fazendo essas ondinhas Pra tipo, meio que fazer um ganache de leitinho Quando eu for fazer o nosso bolo completo Já fui adiantando os olhinhos Pintei e terminei, gente, meu lápis tá quase acabando E tava inteiro Recortei a parte de cima e ficou assim Agora só passa a durex Gente, peguei esse celular aqui pra explicar melhor pra vocês Eu já fiz aqui o formato A parte de trás, gente, é meio avermelhada Mas também tem o marrom que eu pintei por trás, ó Ficou assim Tá um círculo certinho Eu não mostrei pra vocês como eu enrolei Porque é muito simples Praticamente você entortar o papel e virar Fica certinho Não fica todo... Não fica soltando Fica perfeito Como eu já mostrei pra vocês Esse círculo vai ser pra colocar na nossa parte de cima Do paperless cruise Faço esses recortes assim Toda a borda do paperless cruise Pra facilitar e pra deixar bem mais bonitinho O toque final, gente É muito importante Boto e passo durex Essa parte é um pouco complicada Às vezes que tem um pouquinho de dificuldade Mas é só na prática que leva à perfeição Depois, quando você já sabe fazer tudo certinho Fica muito bonitinho O enchimento, gente É aquele enchimento caprichado Cheio de enchimento mesmo Eu amo Gente, ficou muito legal Olha como ficou maneiro É um bolinho Hum Tô com vontade de comer ele Agora eu vou pra baladinha Que eu adorei esse frisco Eu que vou fazer aquele Tchum 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 Socorro Eu que não tô conseguindo colocar o áudio original E eu fiz vocês sofrerem Mil desculpas Foquem nesse Paper Squish Que ficou maravilhoso Tô me achando aqui Que eu realmente amei E agora, como a gente é MasterChef Primeiro de tudo A gente precisa levar as mãos, né? Quem era uma pessoa que era viciada em MasterChef Junto era eu Então vambora começar a fazer o bolo Ah, e todos os ingredientes Que vão estar aparecendo na tela pra vocês Ingredientes não As medidas Primeiro de tudo Você vai misturar seus ingredientes secos Eu vou começar com a farinha Gente, só botar a farinha O açúcar E o ar chocolatado Num pote E misturar bem As medidas estão aí no cantinho da tela Gente, eu já vim falar aqui pra vocês logo Que vocês têm que botar o seu leite Um minuto no microondas Não pode Não precisa ferver Ele é pra deixar ele mormo Um minutinho tá mais que perfeito Mas a gente não vai precisar usar ele agora não Então nossa misturinha já tá aqui Dos ingredientes secos Agora a gente vai acrescentar 3 ovos Os 3 ovos acrescentados E você já pode dar uma misturada Adicionei 1 xícara de leite 4 colheres de manteiga derretida E misturei até ficar uma massa bem homogênea Adicionei o resto do nosso leite aqui E vamos começar a misturar Agora a gente Se você ainda não untou sua forma Unta antes de colocar o fermento Muito importante Não esqueça do fermento Que é uma das coisas necessárias Se o nosso bolo não vai crescer Vai ficar de bom pão Bora adicionar o fermento agora Fermento você vai colocar uma colher No caso eu vou colocar uma tampinha De fermento E vai misturando a sua massa levemente Para ficar aquela massa bonita Umas bolinhas em cima Que são aquelas bolinhas fofinhas Que formam a caixinha perfeita Gente a minha forma é essa daqui Não sei se vai dar tudo Se não der eu faço um com os mini cupcakes Mas eu acho que dá sim Tomara que sobe Gente o tempo que seu bolo vai ficar no forno É o tempo tipo assim Não tem um tempo específico Porque no meu forno é um tempo No seu forno vai ser um tempo também diferente Só se não são os fornos Que fossem iguais Mas Eu vou fazer na medida De 25 a 40 minutos Essa é a medida básica Na minha opinião Nem um bolo assa menos que 15 Que só brownie né E vamos dizer que ainda fica um pouco molhadinho Que brownie não é uma das coisas Que precisam ficar totalmente assadas Então 25 minutos Você pode ficar tranquila Só que não vai queimar Então 1, 2, 3 Bolo de uma vez Esse foi o resultado Eu até que achei que ele ficou bonitinho Eu não sou cozinheiro Gente eu faço bolo Dois porque eu gosto mesmo De fazer um bolinho Eu sei que o sabor tá bem gostoso Não tá lindo, lindo, lindo Mas tá muito fofo Não é minha sinceramente Ela ama fazer bolinhos E do ó Nosso paper squishy Deixa eu dar uma amassadinha com vocês Ai gente Ela é muito gostosa de apertar Meu Deus do céu Como ele tá bonito Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem muito like Não esqueçam de ativar as sininho Deixem as notificações E passar em todas as minhas redes sociais E no meu TikTok Eu posso fazer mais algumas detetinhas Que vocês quiserem E agora Tchau Fui Tchau 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 Tchau